Ih, cara! Ih, é o meu! É o meu! Tá vendo? Tá tirando o sarro aí, ó. O cara chameu o óculos, né? Isso aí. Nem lavou ele, nem. Nem lavou, cara. Cravo de jó, joga a boca a xangá. Esse é o canjinho. Fica, guerreiro com guerreiro. Tchau! Fica, guerreiro com guerreiro. Fica, guerreiro com guerreiro. Fica, guerreiro com guerreiro. Olha rapaz, concretou o pedal aqui Olha a crosta Não tem filho, eu sou pobre Vamos Luiz Vamos Luiz